Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Total TV. Eu sou Letícia Saori e hoje a gente vai falar sobre dieta e reeducação alimentar. Para falar sobre o tema, nós trouxemos a Nutri Gabriela. Gabi, se pudesse apresentar para o pessoal, por favor. Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou nutricionista, sou graduada pela Unicamp, pós-graduada em saúde pública e hoje em dia eu atuo com emagrecimento, hipertrofia e reeducação alimentar. Legal, já vou começar a primeira pergunta com o tema do nosso vídeo, que é a diferença entre dieta e reeducação alimentar. A reeducação alimentar, ela é baseada na mudança dos hábitos, né? Então, sobre fazer melhores escolhas alimentares para ter uma melhor qualidade de vida. Já a dieta, ela pode ser baseada num plano alimentar, que é um cardápio, né? Então esse cardápio é desenvolvido de acordo com o objetivo da pessoa e ele vai ter um começo, um meio e um fim. Então ele vai ter um período de tempo para ser praticado. Para os objetivos da pessoa, se ela quer emagrecer ou ter hipertrofia muscular, qual é o mais indicado para cada caso? No caso do emagrecimento, muitas vezes a reeducação alimentar, ela já vai ser suficiente para a gente conseguir ver um resultado. Porque às vezes o excesso de peso, ele pode vir por causa de alimentação inadequada. Então se tem um consumo muito grande de gorduras, de alimentos industrializados, fazendo essa mudança nos hábitos, a gente já consegue melhorar o peso e a alimentação. No caso da hipertrofia, é claro que ela tem que ser acompanhada também da mudança de hábitos, para ser um processo adequado. Mas é importante também que tenha um acompanhamento e uma dieta mais planejada com esse foco. Muitas pessoas falam do efeito sanfona quando faz uma dieta. Isso realmente acontece? Então, o efeito sanfona, ele pode acontecer principalmente em pessoas que fazem dietas muito restritivas, com foco em perder peso muito rápido e sem um acompanhamento profissional. Então, a pessoa começa uma dieta sem mudar os hábitos, segue essa dieta por um tempo e aí ela não consegue mais dar andamento, porque geralmente é muito restritiva. Corta um carboidrato ou diminui muitas calorias que são ingeridas. E como a dieta não mudou os hábitos da pessoa, ela retorna a esses hábitos. Muitas vezes pode ser até pior do que já estava. Pode ter comportamento compensatório e aí o peso volta automaticamente. Então, por isso é importante ter a reeducação alimentar alinhada junto à perda de peso, para que a pessoa consiga promover hábitos saudáveis e seguir isso para o resto da vida. Então, o ideal mesmo é que a gente trabalhe na reeducação alimentar. De uma forma geral, sim. Porque a reeducação alimentar, ela vai trazer inúmeros benefícios. Melhora do aspecto da pele, cabelo, unhas. Melhora do funcionamento do intestino. Controle e prevenção de doenças. Então, praticar, ter uma reeducação alimentar, ela vai ajudar em vários aspectos do nosso dia a dia. E que dicas que você dá para essas pessoas que estão tentando começar a reeducação alimentar? Porque, eu confesso, para mim é muito difícil fazer trocas, fazer essas mudanças. Então, que dicas você pode oferecer para a gente? Primeiramente, eu acho que é muito importante a pessoa ter foco no processo. Os hábitos que a gente adquire ao longo da vida não são mudados de uma hora para outra. Então, a gente precisa ter paciência, leva tempo e não pode desistir. Uma dica mais prática que eu dou é para a gente desembalar menos e descascar mais. Então, fazer a alimentação natural à base da nossa alimentação. Incluir mais frutas, legumes, vegetais no dia a dia. Aumentar o consumo de água, que é super importante. E também ficar atento ao preparo dos alimentos. Então, quanto de óleo, quanto de açúcar, quanto de sal você está colocando ali, se você está comendo mais alimentos fritos ou está indo mais para o cozido, para o assado, né? E ir trocando aos poucos para conseguir incluir isso na sua vida de uma forma duradoura. Entendi. E para as pessoas que têm essa rotina mais agitada, tem que sair para ir para o trabalho, às vezes é mais difícil cozinhar todos os dias. Como essa pessoa pode trabalhar esses alimentos naturais e tudo que você comentou agora? O planejamento é a chave, tanto para a reeducação alimentar, como para fazer uma dieta. Então, se planeje, pense no dia anterior, como vai ser o seu dia seguinte, qual vai ser a sua rotina, se você consegue levar de casa, se vai ter um lugar para você armazenar. Acho que o planejamento é a chave do processo, né? Então, antes de encerrar nosso vídeo, queria que você deixasse uma última dica para o pessoal. Uma última dica, então, gente. Procurem sempre um profissional para fazer uma dieta, seja para emagrecimento, seja para hipertrofia. Evitem as dietas da internet. Geralmente, elas são muito restritivas, não é individualizada, não considera as suas individualidades. Então, isso pode ser prejudicial para você em um longo tempo. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente manda para a Nutri responder. E para hoje é só. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho